Em relação aos apoios políticos de gestor, do apoio, no caso do prefeito Ítalo, agora estamos na gestão do prefeito Eli Carlos, como é que está sendo a questão do apoio? Já teve alguma conversa? Algo que ele já fez ou não fez? Fale pra gente um pouquinho como é que está essa questão do apoio. Erivelto, foi bom você me fazer essa pergunta, porque até hoje, da política de nossa cidade, eu venho lutando pra ver se consigo algumas coisas. Junto à Câmara, eu tive esse vereador que assinou essa documentação, com o apoio que eu tive. Agradeço a todos eles por acreditar em mim e na ONG. Que teve vereador que falou o seguinte, falou pra o sobrinho de Caraíbas, o vereador, o Tiago quer. Por que o Tiago ia assinar aqueles documentos? Porque eu ia ser candidato, tá certo? A vereador, e aí ia dar prejuízo para os caras. Não, eu não tenho essa pretensão, nessa cabeça hoje de sair candidato. Até porque a ONG é o objetivo que eu estou lutando muito para que eu possa trazer os objetivos junto com a prefeitura. Então, eles podem ficar tranquilos, certo? Porque eu não vou ter essa ambição para chegar até lá, não. Eu não quero mais politicamente. Eu fui candidato três vezes, fui em São Paulo, fui daqui duas vezes. Então, eu não quero mais. Então, o que eu quero agora é que eles parem e pensem que hoje eles têm uma máquina de fazer voto, fazer o que eles quiserem. Só que eu não vou estar fazendo parte disso, mas posso ajudar lá. Eu posso ajudar lá. Uma ONG com 3 mil cadastro, certo? Nós ajudando direitinho, fazendo a cidade andar, correndo atrás do pessoal, conversando com o povo, fazendo o social funcionar, que é isso que eu quero. Você pode ter certeza. O prefeito quer apontar o dedo, nós botamos ele dentro da prefeitura. Pode acreditar nisso. Mas, infelizmente, o pessoal político, hoje, que nós colocamos no poder na eleição passada, são pessoas de cabeça pequena. Me desculpa, vereadores, me desculpa. Mas vocês têm que ser umas pessoas mais ambiciosas, umas pessoas mais trabalhadas para a política. Vocês me desculpem. Eu estou falando aqui aquilo que é correto, que é verdade. Se você não tem QI, estude para representar seu povo melhor. O vereador não é eleito para dar dinheiro a ninguém. O vereador, ele é eleito para trazer projetos de todas as qualidades, para buscar atrás de deputados estaduais, federais, governador e empresários. Mas, Orlandinho, você não acha que está sendo muito duro com os vereadores aqui, não? Não, simplesmente... Falando assim que eles não têm QI... Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade, porque eu também não tenho QI. Mas eu saí candidato para o vereador. Só que a minha tendência era estudar. Porque se tivesse dinheiro, eu tinha pago uma faculdade. Para representar o nosso povo, nós precisamos saber o que nós estamos falando, pô. Nós precisamos saber buscar os resultados. Meus vereadores, meus amigos, meus colegas, que eu considero demais, ter-se bem... Eles nunca foram nem na ONG para saber o que é uma ONG. Tem vereador que me procurou. O que é uma ONG? Falei, gente, uma ONG é uma obra social. Mas o senhor acha que, dentro da Câmara de Vereadores, salva alguém, então, em relação à sua base? Salva, sem problema nenhum, claro. Eu não estou falando isso com todos. Mas eu estou falando com vereadores que não têm, justamente, a coragem de buscar os resultados. O vereador, ele é eleito para quê? Ele é eleito para ajudar o seu prefeito, para ajudar a sua cidade, para trazer os benefícios para o nosso povo. Nós, hoje, em Serra do Ramalho, nós não temos uma praça onde um velho possa jogar o seu dominó, jogar a sua dama, jogar o seu cabra-cabeça, onde ele possa chegar, sentar, ficar tranquilo no fim de semana. Nós não temos, cara. Então, você vê bem o pessoal que está aí. Eu não estou, às vezes, falando mal. Eu estou, simplesmente, fazendo uma colocação que é para eles pensarem, pararem e analisar. O Orlando está certo. O Orlando está certo. Porque, se nós temos... Você conheceu Colatina? Colatina. Colatina, você conheceu? Colatina, top, né? Colatina era uma cidade pior do que a Serra do Ramalho. Você acredita nisso, Erivelto? Você viu o que aquele prefeito fez, Erivelto? Hoje ele é deputado. Certo? E, olha lá, se trabalhar direitinho, ele vai ser o governador da Bahia. Espírito Santo. Espírito Santo, desculpa. Espírito Santo. Então, é isso, cara. É o que nós devemos, todos nós, pensar no melhor. Não tem que pensar em nós. Nós temos que pensar naquele que está do seu lado. E hoje é difícil. Quando você tem o poder, você não pensa mais no seu amigo. Você entendeu como é que funciona? Isso é a falta de quê? De preparo, cara. É a falta de desenvolvimento. As vezes nós falamos, se não teve ninguém para falar essas palavras aqui, eu estou falando. Porque eu não tenho um rabo preso com ninguém, graças a Deus. Eu não devo a ninguém. Está certo? Eu hoje vivo porque Jesus me dá para me viver. Está certo? Então, eu penso dessa maneira e ajo dessa maneira. E você pode ver, eu não ando na esquina, não ando na rua, eu não vivo fazendo política. Mas eu sei politicar. Sente comigo e me chame para um debate para você ver se eu sei politicar ou não. Até porque eu vou buscar os resultados em cada ponta da esquina do nosso município. Eu nasci na Boa Vista de São Sebastião. Nunca neguei, nunca neguei o nome da minha cidade, aonde eu nasci. A Boa Vista, naquela época, era um dos melhores bairros e município de dentro de Serra do Ramalho. Os políticos que entraram fizeram a coisa completamente errada. Está certo? Boa Vista, era a Boa Vista. Todos gostavam de Boa Vista. Fim de semana, era gente de todos os lugares. Das ilhas, dos municípios, fazendo feira. Nós matávamos oito boi, dez boi, fora bode, cabra, peixe. Tudo, tudo, tudo que tivesse direito. Galinha. Tinha naquela feira. Coisa boa, hein? Coisa boa. E de tarde, não tinha mais nada. Você entendeu? Então, você tinha orgulho de ir embora, como eu fui embora. E toda a vida que eu chegava, em qualquer órgão de São Paulo que eu chegava para tirar um documento. Você mora onde? Eu moro em Boa Vista. Então, onde é isso? Município de Bom Jesus da Lapa. Toda a vida eu fui esse cara. Falei bem do meu município. Botei Boa Vista lá em cima. Quando eu trouxe o jornal para aqui, eu só falava de meu município. Em cada cidade que eu fui, ninguém conhecia Serra do Ramalho. Ninguém. Pouca gente conhecia Serra do Ramalho. E eu cheguei aqui, montei o jornal e comecei a falar. O meu jornal em Salvador era um jornal potente. O meu jornal veio de São Paulo, passou em Brasília. Todas as capitais aqui dentro. Cidades do nosso município. Bahia quase toda. Mas o pessoal não queria esse desenvolvimento. Porque se quisesse hoje, eu estaria aqui, dando as cartas e ajudando o município. Então, são essas coisas. Muito bom.